MESTRE DO COMBATE Então galera, vocês estão carecas de saber que o soco reto vem direto com esses dois nós, esses dois nós que temos na mão, ok? Então olha só, enquanto você soca, a direção que você vem de baixo, se você vem de baixo, o soco, ele vem fazendo os 180 graus, ele gira o punho e acerta com os dois nós da frente, ok? Tanto de baixo para cima ou estando em guarda, o movimento do punho junto com a rotação do quadril, o impacto é muito maior quando atingido. Fazendo corretamente o movimento, acertando com os dois nós da mão. Os dois nós da mão. Agora, diferencia quando você faz um gancho. Quando você faz um gancho, geralmente na altura do abdômen, é acertado com os dois nós do meio. Às vezes podem pegar os três primeiros nós, né? Que não prejudica na hora do combate. Do modo errado, o soco reto é quando atinge os nós da canto direito, ok? E nesse caso, o soco unho pode ir para cima ou para baixo. E que ignorância, aqueles que falam, eu sempre treinei, sempre soquei de qualquer jeito e nunca aconteceu comigo. Total ignorância, porque só porque não aconteceu com ele, não aconteceu com outro. É a mesma coisa, uma pessoa fala, meu avô sempre fumou e nunca morreu de câncer. Não é mesmo? É a mesma coisa, pessoal. Você tem que treinar do modo certo, do modo correto. Socar reto é com os dois nós do canto esquerdo. Se você socar do lado direito, o soco unho pode ir para baixo. No meio faixa branca, de início já aconteceu isso. Foi socar o peito do adversário e torceu para baixo. O que aconteceu? Ele torceu o punho justamente na hora que ele sopou a altura do peito. Vejamos esse exemplo na parede. Vamos lá. Desferiu o soco reto. A minha parte direita não encosta. Agora, o que mais acontece é isso aqui. Bateu e torceu para baixo. É o que mais acontece. Para cima é meio difícil. Acontece mais casos de o punho torcer nesse sentido aqui. Tem uma torção, uma luxação e é tratar a fugir. Ok? Então vamos lá. Veja bem, para gerar mais força, você traz a energia desde as pernas, passando pelos quadris, com os músculos das costas, peito e ombros, até chegar nos braços. E assim, chegando nos punhos, acertando o seu adversário. Já nas outras formas, como os cruzados, curto e longo, não prejudica, porque já é o ângulo certo do movimento, acertar com os nós do meio, um pouquinho mais para baixo. Temos também um gancho. O gancho na altura do estômago e a altura do queixo, o nariz, que também não prejudica, porque pega na parte do meio, na parte de baixo dos dois nós. Tanto você socando com luvas ou sem luvas, você precisa de treino o suficiente para entender que você pode se machucar se não fizer corretamente. Sem luvas, o treinamento também tem que ter responsabilidade, porque você não pode chegar em uma parede com tudo sem você ter treino, quebrar madeira, quebrar telha, sem ter preparo. Ok? Tem como quebrar? Tem. Tem como bater em objetos duros? Sim. Porém, tem que ter preparo, tem que ter treinamento. Ok, pessoal? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê uma porrada nesse like para fortalecer o vídeo no YouTube. Ajuda muito. E quem não é inscrito, aproveita e finaliza com o botão de inscrito. Beleza? Uma coisa importante, ativa o sininho de notificação para chegar aos vídeos novos para vocês. Tem muita gente achando que eu não estou postando um vídeo, mas toda quinta eu estou postando. Ok? Então, deixe um comentário aqui também, porque eu odeio e respondo todos os comentários. Então, deixe uma sugestão, deixe um comentário que eu vou te responder. Ok? Galera, eu espero que vocês tenham bons treinos e até a próxima. Osss! Vou só ficar cruzado, vou dar um cruzado, tem que ficar assim. Vamos lá, vamos cruzado. Vou ver cá. Aqui, 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 isso. Mais alto aí. Porra, porra! Assim, pai. Não posso simbolizar, não, porra? Não! Tem que ser forte, pessoal, vê que é eficiente. Segura assim, é no alto. Porque a cabeça é no alto. Aqui embaixo. Porra, novamente, é mesmo? É, eu vou fazer o contrário. E até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri